Isso não importa. Você precisa me encontrar fora do arquiteto da Unidade da Liberdade em Algonquim. É muito importante que você esteja lá. Tchau. Michel ligando para a gente. Nossa, velho. Viu o que é, né? Michel e... descobrimos que ela era policial, né, galera? Então... Quer falar alguma coisa com a gente, acho que querer prender não vai, né? Valeu, meu querido. Primeiramente, eu vou ali, ó, comer um burguizão antes de ir lá falar com a traíra, né? Um simples, por favor. Show. Tchau. Tchau. Bom dia. Nossa, tá aparecendo... aí, realmente tá aparecendo alguma coisa... Um abraço a todos os atendentes aí de... de Lanchoné, mas tem uns que... pelo amor de Deus, tem umas pessoas que... Olá. Pique. Fala, filhão. Tchau. 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 Un tak three. Tchau. Você acha que eu me importo do tamanho do seu Johnson? Agora, você não pode sempre dizer quem são os bons. Eu não sou um bom homem, mas eu estou lutando com eles. E diga o que? Você é você. Isso é o espírito. Nada como um pouco de sarcasmo quando alguém te pegou por as bolas. Agora, eu preciso que você encontre algo para mim. Encontre tudo que você consegue sobre um homem chamado Olag Minkoff. Ele vive em Irikoit, em Hove. E se eu recusar? Eu mando o seu documento para aqueles cretins no FIB. Um crime organizado foi derrubado um outro golpe sério. Vá para sua casa. Qualquer problema, ligue esse número. Hum... Não é relevante. Me ligue. Muito bem. Vá. E, ei... Bem-vindo à América. Pascala. Estar a Déjava. Igualmente. Não importa o que está acontecendo no mundo! Não importa o tempo, pagá-me! Muito obrigado! Vida na cadeira! Vida na cadeira! Quero o cair, amigo! Vida na cadeira, amigo! Vida na cadeira! Vida na cadeira! Vida na cadeira! . 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 O que está acontecendo? 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.